um hum hum pra quem que é a calita ela abriu a buta e tirou um coitadinha então aí é ele que tá falando agora é rapaz é só conversar com aquele segurança gordinho que ele vai te falar, todo dia ele vai lá dar um tisco nele, vai lá acordar ele, já falou pra ele, pra cada dia eu não vou falar nada dos caras não, vai se descer, vai te pegar ai ainda, falou pra ele rapaz, toca ai, não to inventando não, vou perguntar pros caras lá na turma, não é eu que to falando, é a segurança lá mesmo, vai lá tá bom vó, ai gente, tá bom, ai sim, ó, tá com gostinho, tá com gostinho, vai lá na geladeira, toma uma coca-pola geladinha lá atrás ai pra tomar aqui vai lá na d'avó, vai na vó, tá com gostinho oi oi não entendi oi a banda já acordou oi a banda já acordou eu estou querendo ir embora gente que ela só ia levar ela só vem comer e vai dormir de novo vai dormir um pouco ai que delícia clara oi coloca um pedaço que dá para a voz é bolão da Maria do tamanho eu vou levar a chuva pode ser aqui é só para desaprovar oi está falando eles vão com uma associação para poder esses jovens a gente vai levar uma associação clara Maria Maria oi 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 oi